Música, cinema, teatro, dança, tudo junto e misturado. O Encena de hoje traz as novidades do Maloca do Dragão. São seis dias de programação intensa. Não sai daí que o programa já está no ar. Mais de 250 mil pessoas vivem de cultura no Ceará. Maloca também quer dizer a maior festa da cultura cearense. Trabalho, inspiração, arte, cultura. É o governo do Ceará apostando em novas ideias e uma vida melhor para quem vive e gosta de arte e cultura. Maloca Dragão, o encontro de todas as tribos. De 25 a 30 de abril, nos 18 anos do Dragão do Mar. Maloca Dragão nasceu há quatro anos para comemorar o aniversário do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, que na época fazia 15 anos. O evento cresceu e se consolidou, fazendo parte hoje do calendário cultural da cidade. Quem vai trazer as novidades da Maloca ou do Maloca, não é isso? É o Márcio Caetano, diretor-geral do evento. É a Maloca ou é o Maloca? A Maloca Dragão. Pode ser a Mostra, uma Mostra, que na verdade é o que se constituiu. É um festival, é uma Mostra. Como você colocou, que inicialmente foi pensada para comemorar o aniversário de 15 anos do Dragão do Mar. E por que tem esse nome? Maloca Dragão, a palavra indígena que a gente pensou que é a Maloca Dragão, aí o encontro de todas as tribos. Então essa casa coletiva, pensando no Dragão como esse espaço que abriga, que é comum, aquela tribo, e que de fato é uma casa coletiva onde cabem todas as diversidades que a gente pensou, ou as linguagens que a gente pensou como um festival de artes integradas, como as tribos diferentes possam ocupar aquele espaço. Seja classe social diferente, faixetárias diferentes, linguagens artísticas ou gêneros artísticos diferentes. Então tem essa democracia que a gente pensou e essa diversidade como marca dessa Mostra de Arte Cearense, que é a Maloca Dragão. Como é que a programação foi pensada esse ano? A gente pensou o seguinte, primeiro a gente fez uma chamada pública, isso é bacana de dizer, a gente fez uma chamada para que os artistas apresentassem, os produtores apresentassem propostas de trabalhos artísticos. Tipo um edital. É, um edital simplificado, uma chamada para receber e para na verdade dar uma mapeada no que está sendo produzido, de trabalhos autorais, trabalhos inéditos durante esse último ano. Então a gente fez isso e abriu para as linguagens de música, teatro, dança, circo, literatura. A gente incluiu novidade que foi circo e arte urbana. E também tem cultura popular tradicional. Então a gente fez essa chamada pública para montar a programação. E também convidamos alguns trabalhos, alguns trabalhos de outros estados. Tem trabalhos de Pernambuco, por exemplo, no teatro. Tem trabalhos, tem grupos artísticos de São Paulo. Tem também agora algumas atrações internacionais. Tem um grupo da Argentina, que é o La Egros. Tem o palco no Blue, que é um selo e uma casa de jazz de Nova York, que faz um festival de jazz em Istambul. Nova York, São Paulo. E a gente trouxe para a Maloca. Tem dois dias na Maloca, que é 29 e 30. Então a gente foi compondo isso, assim como também pensando na gastronomia. Pensando na cultura também no sentido mais ampliado. Então pensar um espaço da gastronomia na Maloca, a gastronomia cearense. Então tem o Maloca de comer, tem um espaço pensado para isso. Onde alguns bares da cidade e restaurantes foram convidados e alguns chefes. Assim como também foram pensados para os restaurantes do entorno, um menu também lá, um prato pensado só para a Maloca. Então cada um vai estar com um prato lá pensado, da gastronomia específica e tal, para estar apresentando. Assim como também a gente incluiu moda e design. Então tem o Fuxico Dragão, que é uma feira de moda e design que vai estar acontecendo também. E a literatura que tem uma outra feira, que é a Feira Índice, com uma programação também de literatura. Então a gente fez essa chamada para compor parte da programação, convidamos uma outra parte da programação e pensamos nesses espaços, além também das casas do entorno. Além do Dragão do Mar, tem o SESC, tem uma programação de teatro no SESC também, em Irassema, e também lá no Teatro das Marias. Então vai movimentar ali a praia de Irassema. É, exatamente, pegando o que você está colocando, a gente expandiu também no território a programação. Para as pessoas se apropriarem do entorno. Exato, de ter uma convivência com o espaço inteiro. Desde as casas ali, por exemplo, a Mites e a Orbita, que são duas casas, vai ter uma programação também da Maloca em parceria com as casas gratuitas. Então a gente fez a extensão até o Poço da Draga, o espaço da Maloca de Comer vai ser entre a Caixa Cultural e o Poço da Draga. Então o palco principal ficou lá o Draga Dragão, onde estará o show da sexta-feira. Tem a Carol Conká, tem a Naira Costa, tem o Gueto Roots, no sábado tem o Laiegros, tem as Cozinhas Mineiras, as Bahia e a Cozinha Mineira, que é o grupo de São Paulo. A programação acontece ao mesmo tempo, ou vocês conseguiram dividir por esses seis dias? Ela acontece, ela começou no dia 25, com a exposição do seu Chico Albuquerque, 100 anos, do fotógrafo. Que, na verdade, esse ano é o homenageado da Maloca. Pela primeira vez teve um tema, que perpassa alguns trabalhos da Maloca, que é o centenário do seu Chico Albuquerque. E aí, no segundo dia, 26, começou a mostra de cinema, o cinema documental. Aí, na quinta, começa teatro, dança, literatura, circo. Na sexta, força total. Aí, entra os palcos da música, são vários palcos da música, e acontecem programações simultâneas. Em todos esses espaços, acontecem alguns intervalos entre umas programação e outra, mas tem programação acontecendo permanentemente em todo o espaço. Quem quiser curtir, é só chegar lá, tem que fazer alguma inscrição prévia? Não, os espaços são... A maioria deles, os palcos são abertos, são na rua, tem o palco na Zé Avelina, tem aquele palco sobre a passarela, tem o Poço da Draga, ali, o Draga Dragão, tem o palco lá na calçadão do Estoril, que é o palco no Blue, tem o espaço também, ele, Pirata, Mambembe, e o espaço da Biruta, que a gente convidou para estar também, que é o estacionamento entre o Estoril e o Pirata. E a única exceção de recolher ingresso antecipado são nos espaços de teatro, que é sujeito à lotação. O Teatro do Dragão, o Sesc, então, Maria... Quais são os espetáculos que vão ser encenados nesses dias de Maloca? Aí tem alguns trabalhos de artistas daqui, como tem o Ricardo Guilherme, que está na programação, a Companhia Dita de Dança do Fowler, o Espetáculo Copornô, está na programação, o Pavilhão da Magnolia, outro grupo, está na programação, tem o Coletivo Angu de Pernambuco, está também na programação, o Eduardo Fukushima, que é de São Paulo, foi convidado na Curadoria de Dança para essa programação, também tem a Cultura Popular, tem trabalhos do interior, que também estão na programação, do Cariri, de Sobral, tem Reisado de Sobral, tem do Cariri, tem Mestre de Cultura, então, toda essa programação, boa parte dela vindo da chamada pública, quase 80%, compõe essa programação permanente. Programação infantil, também, todo dia tem uma programação infantil, acontecendo também lá nos espaços, na Praça Verde, também na Arena Dragão, que é aquela área ali em frente aos cinemas. Então, assim, para retirada de ingresso prévio, só nesses lugares fechados, cinema e teatro, e a Praça Verde, que é sujeita à lotação. Os espetáculos teatrais acontecem em que horário? Começam a partir do... Tem espetáculo já no final da tarde, acho que tem em torno de três horários, a partir das 16h, 18h, tem alguns que... Os espetáculos 17h, 21h, depende do teatro. No Teatro do Dragão tem dois horários, no Sesc também tem o Teatro das Marias. E tem também o Teatro de Rua, que acontece nos espaços abertos ali do Dragão do Mar. Mas você encontra toda a programação no site da Maloca, no Facebook da Maloca. Então divulga aqui para a gente do Encena. No Encena. Tem a página Maloca Dragão. No Facebook é só colocar Maloca Dragão 2017, que é a programação diária, e o site, que também é malocadragão.org.br. No ano passado, vocês conseguiram atrair quantas pessoas? Você lembra de quantidade de público? 250 mil pessoas. Foram quatro dias. A gente deu uma extensão, tanto agora no período, no tempo cronológico de realização, como também nos espaços de programação. Então a expectativa esse ano é ultrapassar os 300 mil de público, 300 mil pessoas, nessa programação aí da Maloca, de 25 a 30. Que isso aconteça. Que isso aconteça. Então é o que a gente deseja. Você está trabalhando para isso. Está todo mundo convidado? Está todo mundo convidado para participar. Tudo gratuito. Tem programação infantil, adulta, música, teatro, Deus me falou. Tem espaço de convivência. Quem quiser ir lá só, circular, tem. A partir de que horas já pode chegar? A partir das 16 horas. 16 horas já tem programação. Parabéns por estar à frente desse evento. A gente é uma equipe longa, eu queria para dizer isso. Na verdade, eu estou não na direção geral do Dragão, eu estou na curadoria geral do Dragão. A gente teve curadores de cada linguagem que trabalharam com a gente nisso. Quantos profissionais mais ou menos se envolvem? Envolvemos diretamente 300 pessoas. E se você fizer as indiretas, aí isso se multiplica. E em programação, são mais de 130 atrações. Então passa de mil pessoas, entre artistas e produtores, mais de mil pessoas envolvidas. Na programação. Na produção, mais de 300. Parabéns, Márcio. Parabéns para a gente. Tudo de bom. Depois retorne aqui para contar como é que foi. Com certeza. A gente que agradece o convite. Obrigado. E o programa de hoje fica por aqui. Acompanhe a nossa programação nas nossas redes sociais. Semana que vem a gente traz um outro assunto e está aqui de volta. Tchau. Tchau.